...ordinária da vigésima legislatura. Presidente suspende os trabalhos por um tempo indeterminado. Eu só tenho um projeto. Eu volto. ...do artigo 132 do regimento, tem a dispensa de leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. E olha aí, eu, né, Ossandro. Sexta-feira, abri comissão para ela, sexta-feira. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Só eu, mais ninguém que ela ia achar aqui. Não tinha nada. Sobre a mesa do requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier, que seja formulado voto de congratulações com o coronel Carlos Frederico Ottoni por assumir o posto de comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Também o delegado Cristiano Xavier, seja formulado voto de congratulações com a equipe brava pela brilhante atuação no cumprimento do mandato de prisão preventiva em desse favor. De Paolo Luiz da Silva Campos, que no dia 10 de abril de 2024, ocasião em que também foram indiciados mais cinco pessoas sendo menor de idade. Também que seja formulado voto de congratulações com o coronel Maurício José de Oliveira por assumir o cargo de chefe de Estado-Maior da Polícia Militar. Requerimento do deputado Cristiano Xavier. Requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, presidente de providência, para que o Estado se organize para a realização de mutirão do município, no município de Pará de Minas, visando a expedição do novo modelo de carteira de identidade. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento, deputado, que subscreve a queda de vossa excelência, seja formulada a manifestação de repúdio ao então comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Rodrigo Piazzi do Nascimento, pela prática insistente de uma política interna nefasta em desfavor de toda a tropa, sendo considerado o pior comandante-geral da Polícia Militar nos últimos 30 anos. Seja dada ciência da manifestação de repúdio ao governador do Estado e também faça constar na ficha funcional. Também requerimento que seja encaminhado à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão CEPLAG, pedido por evidência, para reverem os parágrafos séticos do artigo 2º do Decreto 48.898 de 2024 e incluírem entre os agentes públicos autorizados a atuar como agentes examinadores os policiais civis que já possuem a formação exigida para o desempenho de citada função, de modo a aproveitarem mão de obra qualificada pelo próprio Estado. Também requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido por evidência, para que, conforme demandas apresentadas na 14ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada no dia 8 de 10 de 2024, seja verificado e, sendo o caso, devidamente corrigido e quitado o pagamento das seguintes diárias integrais ou fracionadas devido aos policiais militares que se deslocam de sua sede por motivo de serviço, deslocamentos superiores a 50 quilômetros para as várias apresentações e eventos diversos e para atividades de apoio operacional, a exemplo do CFSD 2022, do município de Passa 4, realizada pelos policiais militares integrantes da Banda de Música de Pouso Alegre, da 17ª RPM, entre novembro de 2021 e maio de 2024, sem nenhum pagamento de diária ou percentual. Pagamento de diárias relativo a cinco dias de treinamento policial básico, também considerado os deslocamentos necessários do 20º BPM, 37º BPM, 44º BPM, 61º BPM, escalas em destacamentos fora da cidade, sede da companhia, do pelotão e para o apoio a eventos com deslocamentos superiores a 50 quilômetros no âmbito do 9º BPM, destacamentos e viagens frequentes do tático móvel, inclusive como reforço a destacamentos e companhias fora do âmbito da sede no âmbito do quadril a 24º BPM, deslocamentos necessários e dias para a realização das provas do CFS 2, 2024, 11, 12, 13, de setembro de 2024, em postos de caudas, deslocamentos necessários e dias para a realização das provas da parte EAD do CFS 1, 2024, cinco dias, empenho no evento Eco-CPE no Tauá Resort em Caeté em setembro de 2024, deslocamento de Pioí para Passos para treinamento em 14 de maio de 2024, na área do 10º BPM, Passos, requer ou trouxer seja também realizada, reavaliadas como o mesmo propósito, todas as solicitações relacionadas ao tema já encaminhadas às instâncias da cooperação, bem como revistas e eventuais instalações de processo de comunicação disciplinar ou outros instrumentos administrativos de caráter disciplinar devido a requisições de pagamento de diárias a título de indenização das despesas de alimentação e pousada, concedida ao pessoal da PMMG, que se desloca de sua sede por motivo de serviço, haja vista sua previsão no artigo 87 da Lei nº 5.301, de 69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Também requerimento ser encaminhado às Secretarias de Estado de Justiça e Segurança para ser justo, pedir providência para adotar com urgência e com a colaboração do Ministério Público mecanismos eficazes que afastem ou mitiguem o risco de dano ao erário, fraudes ou desvio nos procedimentos de contratação de empresas privadas, tal como as que fornecem alimentos das unidades prisionais e sócio-educativas do Estado. Também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça, Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, pedir providência para que seja adquirida com urgência uma nova viatura para casa albergado presidente João Pessoa nesta capital. Também que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar e Minas Gerais pedir providência para rever a duração do curso especial de formação do sargento Cefs 2, 2024, de modo a adotar um modelo anterior com cargo horário reduzido, que além de melhor atender a demanda de formação sem comprometer a atuação operacional é mais econômico para os policiais militares que em última análise suportam todos os cursos de atividade diante da ausência de pagamento e ou pagamento fracionado de diárias. Também que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar e Minas Gerais pedir providência para convocar todos os candidatos excedentes em todas as fases do concurso público para provimento do cargo no quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais no ano 2024. Como é de conhecimento da instituição, algumas categorias contempladas no edital DRH-CRS 13, 2002, estão há aproximadamente 18 anos sem ter abertura de vagas, cujo último registro no site da PMG foi edital DRH-CRS número 5, de 11 de maio de 2006. Por outro lado, se diz que muitos são os profissionais civis contratados para dar suporte à crescente necessidade de atendimento à saúde da PMG. Também que seja realizada audiência para tratar para qual seja convidado o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública para tratar das condições estruturais e logísticas da parte inferior do imóvel onde funcionará a casa de albergado do presidente João Pessoa em Belo Horizonte. também que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e PSM pedido de providência para rever o plano de assistência à saúde o PAS do Sistema de Saúde PMG CBMMG e PSM CISAL aprovado pela Resolução Conjunta 0795 especificamente em relação à copartipação para retirar a limitação de consultas uma vez que em determinadas regiões os segurados têm acesso a apenas rede contratada e profissionais credenciados ademais a tropa vem suportando todas as consequências da falta de reposição da perda inflacionária ou seja da defasagem salarial e por fim o último requerimento seja encaminhado às cataristas da Justiça e Segurança Pública ser justo pedido de providência para que os itens relacionados ao relatório de inspeção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no relatório da situação funcional do imóvel onde funcionará a casa do albergado do presidente João Pessoa em Belo Horizonte sejam imediatamente atendidos segundo o relatório de inspeção do Tribunal de Justiça mencionar o local não possui janelas banheiros ventilação não dispõe de hidrantes assim como falta de espaço para funcionamento da intendência geral e sala para as audiências virtuais já o relatório da situação funcional do anexo 2 registra ausência de banheiros para atender todos os servidores proposta de instalação do setor administrativo em locais que anteriormente eram celas portanto insalubres e sem estrutura adequada além de inúmeras reclamações quanto ao péssimo estado de conservação do imóvel esses são os requerimentos presidente pela ordem sim oi 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 presidente só registrar o meu voto contrário ao primeiro requerimento e favorável aos demais requerimentos oi tá bom o primeiro requerimento exatamente coloque em votação os requerimentos deputados que eu aprovo como se encontram sim deputado Beatriz Serqueira manifestou o voto contrário para o meu requerimento então ficam aprovados devolvo ao presidente deputado sargento Rodrigues tranquilo obrigado mais alguma coisa só com a senhora obrigado obrigado oi aqui vinda numa sexta-feira vai no mínimo 3 não senhora ah não senhora vai obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavatura da ata cancela a reunião extraordinária prevista para as 10 e 30 horas mantenha a reunião extraordinária das 14 e 15 horas determina a lavatura da ata e cerra o trabalho obrigado falou líder falou líder oi que é que é oi 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 Obrigado.